Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, o BH Todo Dia. Você deu uma cochilada aí? É? Mas anotou direitinho? É? O programa, ele continua, canal 527 aqui, BH Todo Dia. Gente, tô impressionado, Maria, impressionado. Vou até entrar um pouco no sonho. Você sonha muito? Você lembra dos seus sonhos? Eu sonho muito e normalmente eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Caramba. Você sonha com você dançando? Eu sonho comigo dançando, me apresentando, sabe? E é muito legal. É? Você gosta do quê? Sim. Da performance? Sim, sim, gosto muito. Dança flamenca, você já teve curiosidade? Nunca tive, assim, já vi vídeos e tudo mais, mas nunca pude fazer uma aula, nunca pude dançar, mas acho muito legal. Boa. É possível, né, Maria? É possível, você tá convidada. Se você quiser fazer uma aula experimental, pra você ver se você vai. Agora tem que ter um, é um tamanco, como é que eu falo? É um sapato. É um sapato. É um sapato que parece o de jazz, mas em vez do ferrinho, são pregos. Mas o prego, na verdade, é pra gente não escorregar, porque o que faz barulho mesmo é a madeira com a madeira. Madeira com a madeira. Nossa, você topa, hein? Ah, com certeza. Sapateado você já fez? Eu faço sapateado. Você faz? Tá bem, que eu me... Bate uns preguinhos ali. É, tá do certo. Vai ser fácil. Muito bom. Sonho, você sonha muito? Ah, sonho bastante, né? Você lembra dos sonhos? Raramente eu lembro, né? Quando eu lembro é porque tem alguma solução a ser tomada, né? Ah, olha só. Então, sonho com alguém precisando de ajuda, aí, no dia seguinte eu tenho que ligar pra pessoa, falar, tá, aconteceu isso no meu sonho. Isso. E é muito forte. Conexão espiritual, né? É, então é muito forte. Então, é... E eu fico me cobrando se eu não falar com uma pessoa, né? Sim. Então, é muito, muito forte. Mas, de um modo geral, sonho, assim, mais... Eu sonhei muito quando eu era adolescente, né? E na roça, né? Toda a memória, embora eu já estivesse morando nessa idade, mas a memória era toda lá da roça. Então, e aí tinha aquilo que dizer na roça que esse tipo de sonho é porque a gente estava crescendo, né? Então, à noite, enquanto dormia, eu estava crescendo também de sonhar. Então, tinha um lugar, um vale, né? É. E esse vale, normalmente, assim, eu estava num lugar, um boi começava a correr atrás de mim. Gente, que agonia! É. E eu corria, corria, corria. E quando o boi estava pra me pegar, era a hora que eu estava chegando nesse vale, aí eu criava duas asas. Sim! Aí eu voava. Sonhei esse sonho várias vezes. Várias vezes. E aí, o terapeuta já falou alguma coisa? Você já descreveu pra ele? Não, assim... Se você for na terapia e falar isso, ele vai deitar e rolar. Nossa! Não é? É o que tem de significado. E aí, a terapia hoje é pra resolver outras coisas, mas... Quem dera, se fosse o sonho. É, se fosse o sonho. Então, a terapia hoje é pra resolver questões... Ou pro terapeuta. Também da infância, né? Mas em outros contextos, né? Que barato. Então, sonho muito forte pra você. Muito forte, muito forte, assim. Tinha aquela história, sonhar com dente vai perder parentes. Eu lembro disso demais lá em casa. Minha mãe sempre fala isso. Sempre fala isso, né? Com dente, com carne, com peste. É, isso dá... Eu tenho medo de pesquisar significado de sonho. Vamos lá. Sonhos, Maria. Então, eu não lembro muito o meu sonhozão. Mas o que você acha dos sonhos? Então, eu acho que é mais uma conexão espiritual mesmo, um chamado, assim. Porque todas as vezes que eu sonhei em alguma coisa, assim... Eu até... Eu tinha mania de procurar no Google. Olha! Eu sonhava e procurava no Google. Mas eu falava, gente, porque não é o mesmo significado pra todo mundo, né? Não pode ser. Então, eu já tive alguns sonhos que foram realmente avisos, assim, sabe? Então... É bom respeitá-los. Mas eu não sonho muito, não. Não é à toa, né? Quer dizer, eu devo sonhar todos os dias, né? Porque às vezes a gente sonha todo dia, eu não lembro. Não lembra. Isso mesmo. Bom, agora eu quero entrar nesse sonho seu, né? O empreendedorismo seu, que já é uma realidade. Mas agora tem essa questão social. E você me chamava atenção, porque eu estava explicando, a gente conversando sobre o projeto. Ah, pois é. Trabalhar com costureiras, né? Na cidade de Ouro Branco. Aí você falou, não, Elias, não é só ensiná-las a costurar. É mais do que isso. Eu queria que você falasse. O projeto é um projeto muito lindo, que chama Elas Cultura e Transformação, que foi viabilizado pela Gerdau e realizado pela Alce. É um projeto que a gente escreveu com muito amor e carinho. E a gente chegou nessa conclusão juntos, que a gente levar só o corte e a costura, a gente vai estar dando um presente para elas, mas a gente não vai estar dando norte para elas, sabe? Sim, sim. E foi muito maravilhoso. A gente fez a primeira apresentação na semana passada, que foi demais. Eu vi o entusiasmo, a alegria delas. Qual que é o perfil delas? São mulheres? São mulheres. São mulheres de Ouro Branco. Então, assim, tem Ouro Branco e Miguel Burnier. São duas cidades, né? Duas cidades, tá. E a gente vai estar deixando as oficinas para elas trabalharem sustentavelmente, as máquinas vão ficar para elas. Olha que ótimo isso. Para elas poderem estar fechando outros projetos e poder ter essa estrutura para trabalhar, porque muitas mulheres, eles são da comunidade. São mais jovens, mais velhas. A maioria nunca costurou. Tem tudo. E Miguel Burnier, por exemplo, tem uma de 12 e outra de 70. Gente! E aí, o que é mais legal, desafiador, mas, por outro lado, é até bom. Nós temos, são 25 alunas em Ouro Branco e já estamos com uma fila de espera de 62. E Miguel Burnier, que é uma cidade menorzinha, com 300 habitantes, a gente tem 10 alunas. Porque a gente começou com um número menor, realmente. E dessas, tipo, três costuras. Aí eu falei, ai meu Deus. Então, assim, vai ser desde o começo mesmo. E a gente vai ver o resultado da peça. Então, a gente criou seis módulos, né? Então, vai ter palheta de cores, para elas saberem o que são tendências, o que fica bom. Vários, né? Vários tecidos. Vai ter tecido, vai ter corte de costura, modelagem. Vai ter o empreendedorismo. Vai ter também, com advogados, para elas poderem conseguir abrir uma empresa. Eu falei que eu estou super disposta, não só a ensinar, como também... Eu falei, olha, gente, eu estou aqui 100%. Então, vocês precisam de ajuda para montar uma empresa, para descobrir quem que é a persona que vocês vão atender. Quem que é o meu público, né? Quem que é o seu público. Precificar também, isso é uma coisa difícil, né? Colocar preço, né? Exatamente. E é uma coisa, né? Você tem que aprender, você tem que fazer hoje com o que você tem hoje. E o dinheiro, ele é importante, mas não é mais importante do que... Com a sua relação com as pessoas, né? Então, foi o que eu falei com elas. Eu falei, qual que é a sua relação, por exemplo, a sua relação com os seus vizinhos? Então, você vai atender os seus vizinhos. Então, a gente tem que descobrir o que o seu vizinho quer, né? Então, assim, porque comprar uma vez, todo mundo até compra, né? Que fala, ah, vou comprar para ajudar. Comprar a segunda vez, já é ótimo. Agora, te indicar, aí é perfeito. Você consolidou o cliente, né? Então, é esse ponto que a gente quer chegar com elas. Então, assim, tem várias coisas muito legais. Nosso convidado, a gente tem um convidado maravilhoso, o Ronaldo Fraga. Fantástico, parabéns. Que ele vai fazer a arte dele para estar agregando valor nas nossas peças. Nossa. Então, assim, e esse dinheiro vai ser todo voltado para essas mulheres. Então, assim, elas já vão começar tendo uma renda, né? Então, isso, assim, isso é maravilhoso, né? Porque além de elas estarem fazendo o caminho, foi o que eu falei com elas. O Elas mudou a minha vida. Não falo que eu fiquei rica, porque ainda não. Espero ficar. Mas, assim, eu acordo todos os dias com uma caminhada. Eu sei onde que eu quero chegar. Eu sei o que eu quero. E trabalho feliz, né? Que é o mais importante. Trabalho, ele tem que ser um trabalho gratificante. A gente tem que estar feliz com o que a gente faz, né? Então, eu acredito que vai realmente transformar a vida de muitas mulheres ali. O Elas é a sua marca, né? O Elas é a minha marca, que é com três L's. Linda, leve e livre. Como eu acredito que todas as mulheres devem ser, né? Com certeza. Linda, leve e livre. Que ótimo isso. Muito bom. E o Ronaldo Fraga está num momento muito interessante. Ele foi para o Nordeste, no Sertão, aí veio para Codesburgo. Então, ele vai querer conhecer um pouco da região também, né? É, na verdade, ele começou, ele fez, teve um projeto que ele fez lá, umas sacolas retornáveis de supermercado. Poxa. Com essas mulheres. Não com essas, né? Sim. Mas na cidade. Na cidade. E ele foi super generoso de voltar. Ele é maravilhoso, né? Muito bom. Ele é um cara fantástico, um artista fantástico. E ele foi super generoso. Está nesse projeto com a gente que vai agregar muito valor. Muito bom. Vamos continuar falando de sonho. Eu quero saber quando, que sonho é esse de ser bailarina? Isso está ligado à família? Como que foi isso lá em Santa Rita do Sopocaí? Sim. Eu sempre gostei muito de dançar. Desde pequenininha. Então, eu falo que eu ia para os lugares e começava a dançar. Isso. Bem pequena. Mesmo sem os braços. Sim. Nada. Criança tem essa coisa, né? Não tem esse problema. Então, eu fazia fisioterapia na minha escola antiga, pai. E toda vez que eu ia para as sessões, eu nunca fazia só a fisioterapia. Então, eu começava a dançar. E a minha fisioterapeuta, ela percebeu essa minha paixão pela dança. Olha, que legal ela, hein? Qual que é o nome dela? Sabrina. Temos que dar um crédito bacana para ela, né? Sabrina Ferreira. E assim, eu não conhecia balé, não conhecia nada. Minha família não tinha condições. Mas um dia, ela chamou minha mãe para conversar, falando da academia de dança André Falsarela. E que tinha visto um vídeo de uma americana, que também não tinha os dois braços, Jessica Cox. E que fazia dança na sua infância. Falei minha mãe que poderia ter uma possibilidade de eu começar com a dança. Falei, olha, Wanda, leva a Vitória para fazer uma aula experimental, né? E minha mãe mesmo, sem conhecer nada, sem entender nada sobre a dança, sem termos condições, minha mãe só acreditou. Sua mãe também, hein? Que figura legal. O nome dela? Wanda. Wanda. Parabéns, viu? Muito graças. Por todos, né? Ela acreditou no seu sonho. Sonhou junto, né? Sonhou junto comigo. E aí, minha mãe me levou para fazer uma aula experimental. E dessa aula experimental, foi amor à primeira vista. Com outras meninas. Com outras meninas. A academia me recebeu super bem. A diretora. E aí, ela me concedeu uma bolsa de 100% para que eu pudesse continuar fazendo as aulas. E aí, foi... Onde que é a academia? Lá na minha cidade. Lá mesmo. Santa Rita, se eu ficaria. Academia de dança, André Falsarela. E a Tia André foi um amor de pessoa comigo. Todas as professoras, as meninas, me receberam muito bem. Então, eu me senti, assim, em casa. E da minha aula experimental, eu estou até hoje. E a Alemanha, nessa história, o reality show? Nossa, a Alemanha, nessa história, surgiu, assim, sem eu esperar. Porque com a pandemia, vários challenges foram surgindo. Então, decidimos criar um challenge onde eu trocava de roupa... O que é um challenge? Me ajude. É assim... É um desafio? É uma trend, sabe? Isso, sim. Que fica em alta dos influencers. Então, eu começava com uma roupa de balé normal. E aí, eu pulava e já parecia roupa de clássico. Tipo um titi. Sim. Aí, eu pulava... Fazia um passo de balé. Pulava de novo, fazia um passo de sapateado com uma roupa de sapateado. E assim com todas as modalidades que eu fazia. E esse challenge, essa trend, viralizou. E vários perfis foram me conhecendo, perfis famosos. E aí, eu fui criando visibilidade no meu Instagram. Isso tudo em Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí. E aí, em 2021, eu me inscrevi para esse programa de talentos na Alemanha, né? Que é uma versão alemã do Super Talent. Isso. Do Got Talent, na verdade. Tchamarcos Got Talent. Aí, eu fui a primeira vez, assim, nem imaginava o que seria. Você conseguiu uma bolsa? Como é que você foi? Então, foi muito rápido. Então, essas viagens surgem assim num escargo de olhos. E você não pode perder. É, não posso perder. Só que eu não sabia que daria certo. Então, é... Aí, você juntou uma grana? Já tinha uma grana para ir? Então, não tinha muito não. Não tinha muito não. Pois é, é isso. Eu já tinha muita ajuda da minha família, das minhas professoras. Legal. E eles custearam tudo. Que barato. Hotel. Sim. É, avião. Passagem. Sim. Então, deu tudo certo. Você foi. Fui, graças a Deus. Aí, a primeira vez que eu me apresentei lá foi em agosto. É, agosto de 2021. Eu levei uma coreografia de jazz lírico. É, uma música maravilhosa da Beyoncé que chama I Was Here. Que fala sobre deixar um legado, né? Na terra e eu acredito que cada vez mais eu estou conseguindo fazer isso, né? Com as pessoas. E nesse programa tem o botão dourado. Que, assim, eu fui para a primeira fase, né? E se eu recebesse esse botão dourado, eu não teria que voltar para a semifinal. Eu passaria direto para a final. E eu tive a honra de receber o botão dourado. Foi emocionante. Eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar. Eu ajoelhei no chão. Eu não imaginaria, sabe? Que aconteceria. Porque, assim, foi uma responsabilidade, querendo ou não, muito grande. Primeira vez que eu saí fora do Brasil. Representar a minha cidade. Representar a minha escola de dança. A minha família. E aí, eu passei. Voltei em dezembro com uma coreografia totalmente diferente. De balé clássico. Só que com um toquinho brasileiro. E aí, eu estava com uma roupa toda clássica, no meio da coreografia. Trocava de roupa no palco e começava a sambar na sapatilha de ponta. Caramba! Sim, foi emocionante. Todo mundo gostou. E nisso, tinham 10 finalistas. E eu fiquei em segundo lugar. Parabéns. No top 3, em segundo lugar dos mais votados. Porque, nessa final, já não eram mais os jurados que votavam. Sim, era o público. E sim o público. Pessoas que morassem lá na Alemanha. Então, eu fiquei, meu Deus. Foi tão grande, assim, porque eu não imaginava. Um país que ninguém me conhecia. E foi incrível. Foi um sonho que nem eu sabia que eu tinha esse sonho. E as outras concorrentes tinham braço. Sim. Sim. Tudo uma competição, tipo, normal. Todo mundo. Tinha cantora de... A ganhadora foi uma cantora de ópera de 10 anos. Ah, várias. Ah, não era só dança. Não, não era só dança. Puxa. Tinha ópera. Aí ficou mais difícil ainda. Tudo. Tudo. Que você pode imaginar. Mágicos. Foi uma coisa, assim, muito maravilhosa. Que loucura, hein? Sim. O Pereira, eu tenho a impressão que na hora do samba ele conquistou os alemães. Ah, com certeza. Com certeza. Não, mas... Desculpa. Foi o tempero. Foi em época que eles falaram que, infelizmente, o balé lá não é muito... Não chamou tanta atenção. Tensão. Ah, então vamos levar um pouquinho do Brasil. Foi com uma música latina, mas tinha ali o toquinho brasileiro. Claro, né? E a Marinha ficou assustada quando você falou que sambou na ponta... Na ponta do... Menina. Porque é super difícil a ponta, né? E sambar na ponta? Sambar na ponta? Foi bem desafiador, assim, mas a gente treinou. Tive suporte da minha professora, minha coreógrafa e no final deu tudo certo. Sim. Nossa, foi maravilhoso. Por que a nossa cultura chama tanta atenção lá fora, assim? É. Principalmente por causa da miscigenação, né? Então, essa mistura e o país, o nosso país, não existe outro, né? Com essas características que nós temos, né? Quando junta o povo brasileiro mesmo, é uma mistura total, né? E a música, né? E a música é o maior representante disso tudo, né? Claro que você tem nas artes clássicas, na dança e tal, na poesia e tudo. Mas a música, eu acho, né? Não é puxar na sardinha. Não, mas é porque mexe com a gente, né? Não tem jeito. É algo espiritual na música, assim, que se o corpo sente, né? É, e das linguagens é a mais subjetiva, né? Então, assim, pega as pessoas no subjetivo mesmo, né? E, então, eu penso que essa musicalidade nossa, esse jeito nosso de ser, né? Ele conquista qualquer lugar que a gente vai, né? É impressionante isso, né? Ô, Pereira, mas a viola, ela tem uma origem portuguesa também, né? Tem, tem. Só que, assim, em Portugal, o jeito deles lá tocarem hoje a viola, né? Da mesma forma quando eles trouxeram a viola pra cá. Vai ser tradicional assim, hein? Pô, mais de 500 anos continua tocando. É, continua tocando praticamente igual, né? Agora, né? Tem um mestre lá chamado Pedro Mestre, né? Que é o revolucionário. É, é, mas mesmo assim... Bem devagar, né? Bem devagar, porque eles não admitem, né? São mais tradicionais, né? Essa irreverência que a gente faz com todas as artes. Não é só a música, não. Todas as artes, nós somos irreverentes, né? É, verdade. A gente pega, por exemplo, na minha região tem um estilo de dança chamado contra-dança, que é uma mistura de música e dança, né? É, aí chama contra-dança. E por que chama contra-dança? Porque quando os europeus vinham pra cá e traziam aquelas danças, né? Pra tirar um sarro, porque dançavam, né? Então já o que eles falam aí, chamam que é dança, então vamos fazer uma contra-dança, né? Contra-dança, gente. Pra contrapor isso, virou dança, né? Virou contra-dança, o termo ficou... Ficou, ficou, né? A nossa viola, quantas cordas que a nossa viola tem? A viola, tradicionalmente, são 10 cordas, né? Agora, mas já existiu também e continua existindo a viola de 12 cordas, né? Que não é o violão de 12 cordas, né? É uma viola mesmo, né? Normalmente o formato pequenininho, né? É mulher mesmo, feminina, né? É a viola. É a viola, né? Então, já houve lá nos tempos remotos, né? Essa viola de 14 cordas, de 12 e 14, né? E hoje, assim, os violeiros mais contemporâneos, né? Tá reproduzindo essa viola também, né? Com os luthiers, né? Isso. Agora, eu gosto sempre de perguntar as suas fitas. Você sempre traz as suas violas, essas fitas. É, com as fitas, né? Isso aqui é a tradição dos... A tradição da folia, principalmente da folia de reis, né? Que a gente... Todos, né? É um enfeite, mas nesse caso aqui, ela tem uma simbologia, né? Ela tem o significado dos santos, né? O azul, por exemplo, é o manto sagrado de Nossa Senhora, né? E a vermelha, né? Que é São Sebastião. E também tem o significado também de proteção. Porque hoje não, mas naquela época eram tudo carreiro, né? Você saía pra cantar, eram os carreirinhos no meio do mato, né? Então também pra proteção de mordida de cobra, né? De escorpião. Que barato. Então tem toda essa simboliza, né? E é bom respeitar. E é bom respeitar, né? Aqui dentro tem um chucalho. Um chucalho. Um chucalho de cascavel. De cascavel. Gente. Também, assim, pra que eu vou falar que não tem nada a ver, né? Então deixa eu botar, né? Vai proteger. Gente, é muito interessante, né, Maria? Como é que a gente olha uma viola, mas é muito mais que uma viola. É. E a viola traduz, né? Assim, a forma, vamos dizer assim, a identidade brasileira, culturalmente falando, ela foi feita em cima do tambor e da viola. Perfeito. Então, é o tambor da África, né? E a viola portuguesa, né? E aí em cima, encontra com os índios aqui, né? E aí, daí, surge essa maravilha, né? Essa coisa assim que... E que se renova, né? E se renova. É interessante, né? Porque tem gente sempre nova. Hoje, a quantidade de adolescente, de criança tocando viola, né? Muita adolescente, mulheres, né? Muita mulher hoje com a viola, né? Carolina, Nicola, Camila, esqueci. Tem uma violeira, tem violeiras meninas, né? Sim, sim. Nós temos a Letícia Leal, né? Temos a Letícia, temos a Jéssica, né? Jéssica Soares. Caramba, hein? Muita gente. É, e temos aquela lá que é a famosa, né? Que é no Mato Grosso do Sul, né? Assim, que já rola, né? No Globo e tal, né? Sim, sim. Ou seja, as mulheres conseguiam vencer esse preconceito que existia, né? E hoje, inclusive, próximo final de semana, vai estar acontecendo em Brasília, né? Um festival de violeiras só mulheres, né? São, pelo menos, acho que umas 25 só mulheres, né? Muito bom. Porque era um ambiente extremamente masculino, né? Isso. E machista também, né? Sim, sim. Muito. Isso, né? Então, está quebrando esse estigma de que a viola... E não só a viola, mas todas as áreas da vida, da cultura popular como um todo, né? Nossa folia, por exemplo, que era tradicionalmente, antes de retomar a folia, a folia era só de homens, né? Os homens, né? Os mestres, né? Os mestres, né? Hoje, né? Nós... É tudo misturado, né? É mulher, menino, né? Todo mundo junto é para cantar a folia, né? Cachorro, papagaio, todo mundo. Então, são coisas que, principalmente a minha geração de violeiros, né? A gente foi quebrando, né? Os violeiros antigos, eles não tocavam juntos, né? Eles se encontravam para duelar, para saber quem era melhor, né? Olha, que barato isso, hein? Aí, a nossa geração já vem com essa outra, vamos juntar, vamos fazer as coisas juntas. O pagode de viola. É, tanto que teve o Vivo Viola aqui, né? Eu, Chico Lobo, Wilson Dias, Joacir Ornelas e Bilora, né? O Gustavo Guimarães, né? Teve o Violeiros do Brasil, né? Que aí entrou o Almir, Sáter, né? O Pena Branco Chavantinho, né? Essa turma já... Uma turma boa, né? Então, assim, já nessa concepção de entender o instrumento, porque, sabe, assim, você vai criando, cria-se os guetos, né? E se a gente não conseguir reverter esses quadros, morre, né? Porque acaba ali no gueto mesmo, né? Então, hoje, assim, já está aquele negócio assim, quando passam os dois dias, assim, de muitos violeiros juntos, no quarto dia você já não quer ouvir viola mais, né? Já chega, né? Porque é viola demais. Não, mas a gente aqui quer ouvir viola. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e na volta nós vamos começar com a viola. Combinado? Pode ser. Pode ser? Isso. Então, ótimo. Gente, nós vamos para o intervalo e você não pode perder a viola em ação aqui no BH todo dia. Já, já. Intervalo e a gente volta em instantes. Valeu, maestro. Tchau. 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 Tchau.